Bebê-Aranha estava investigando uma localização super secreta Onde eles fazem experimentos com vacas Quando de repente ele viu uma coisa estranha Ai caramba! O que que é isso? Ei! Ei! O que é isso? A Ravena Bruxinha! Ravena! Ravena! Você está bem? Você está bem Ravena? Caramba! Aaaaaaah! E então o Bebê-Aranha se transformou em um... Aaaaaaah! Chibalei! Adulto? Ai caramba! Eu me transformei em um adulto! Yes! Agora eu posso dirigir e posso pilotar aviões! Aaaaaaah! Obrigado pelo seu feitiço! Agora que eu sou crescido Eu finalmente posso arrumar uma namorada Por aqui Até então estava tudo bem Mas o Homem-Aranha esqueceu Dos problemas em ter uma vida de adulto Ai, ai, droga Como é ruim ser adulto Eu tenho que pegar o ônibus para ir trabalhar Amor, amor, amor E aí, amor Como é que você está? Ai, eu estou muito louca Ai, amor, você acredita que a gente ficou trancada Para fora da nossa casa? Ah, sério, você está linda como sempre Botou maquiagem? Ai, obrigada Olha só Vou esperar o ônibus aqui para ir trabalhar Tá bom, minha linda? Ah Eu estou medo de cabelo Ah, sai daqui, mulher Ai, meu Deus Homem-Aranha Não tinha a vida que ele queria Ele virou um adulto E ele não sabia lidar com as coisas do dia a dia de um adulto É, ele estava vivendo uma vida um pouco porcaria Ai, cadê o ônibus? O ônibus está de... Meu Deus, olha a batida É, mano Eu estava aqui Que homem-haronha, rapaz Ai, meu irmãozinho Ai, meu esposo já saiu daqui Ai, meu irmãozinho Tu sabe o que ele está mexendo? Está mexendo com o Homem-Aranha, rapaz É, o Homem-Aranha, meu irmão Ah, o ônibus não vai passar, não Está demorando demais esse buzão Ai, meu Deus do céu O nego já está querendo me massacrar aqui nesse bairro Ai, meu irmãozinho Ai, droga É melhor fugir Olha o ônibus aqui Opa, motorista Motorista Me pega, me pega, motor Me pega, motor Entra, entra Valeu, motor Vamos embora Acelera aí, motor Acelera Está rolando um tiroteio aqui, motor Acelera, motor Acelera Vamos embora Nossa, me deixa lá na fábrica lá Todo mundo tem que trabalhar, motorista Cinco reais, cinco reais, cara Ai, já é, já é o pai Ai, droga Ó, tem um monte de dinheiro que está na sacola Você vai ter que pagar um monte de dinheiro Porque estão seguindo a gente, hein Ai, meu Deus do céu Malditos cães Eu estou devendo as jota Que eu tive que pegar empréstimo para comprar minha casa Pronto, pronto Homem-Aranha Tá, peraí Ah, ah O ônibus está desgovernado Chegando no mercado Você trabalha aqui, ó Ah, ah, ah Então O motorista de ônibus Deixou o Homem-Aranha em seu trabalho E ele desce para começar os atendimentos Da mercearia Então Ele estava trabalhando tranquilamente no seu dia Quando de repente Entra o primeiro cliente A minha lenha A minha lenha Não sou cliente Sou dono de loja Por que eu derrubar a placa? Tem que levantar a placa Caída, Homem-Aranha Faz seu trabalho de leito Desculpa, chefe Vou levantar a placa Fica tranquila Não, Homem-Aranha Oi Limpa tudo Caixa de papelão Não quero caixa de papelão E flandalosa Ah, tudo bem, chefe Ai, meu Deus do céu Homem-Aranha Você não faz nada de leito Eu vou tirar tudo do teu salário Meu Deus Um gangsta É branco Ai, meu Deus Olha só Você disse que ia me dar aquele Tiquete de alimentação Pra comprar pastão de flango No final do mês E você não me deu Não vou te dar Porque tá tudo sujo a loja Ninguém entra 247 Ninguém tá entrando 247 Claro que tá Tá vendendo bastante Meu chefe Cadê? Eu sou o melhor Nós não vendemos Não vendemos nenhum donut Não vendemos nada Meu Deus Homem-Aranha Eu vou ser pior empregado Que quando te conheço Tentatley Ah, olha Eu juro que eu não vou mais atrasar Pra chegar Meu Deus do céu Muita bagunça Caixa abandonada Em todos os lugares Computador cheio de papel Você tem que cuidar O chefe do Homem-Aranha Não é nem um pouco fácil de lidar Ai, tá bom, chefe Pode ficar tranquilo Eu vou melhorar cada dia mais Mas o senhor também Tem que oferecer um suco melhor Porque esse suco de sebo Ficou uma porcada Cala a boca A minha lanha Eu vou lá pra minha casa Comprar meu chocolate Ah, tá bom, tá bom Ai, droga Caraca Como eu queria voltar a ser criança É muito ruim ser adulto Sim Ele estava triste Porque tinha virado adulto E tava odiando essa vida Apesar de no início Parecer bem divertido Depois vai ficando monótona E chata Não dá pra brincar E nem nada Enfim Conheça o meu Instagram O nome é Games Underline Você tem que me seguir lá no Insta Porque lá a gente faz vários vídeos E várias novidades super legais Tem várias postagens Que vocês vão gostar De acompanhar sobre a minha vida Aqui no canal Beleza E lembrando Tem dois vídeos todos os dias Pra vocês acompanharem E bora ver o que Que o próximo cliente do Homem-Aranha Vai falar Ai, droga Hoje quero ver A pena, a pena, a pena Nossa Tô te procurando Desde Desde mês passado Olha, por favor Por favor Desfaz aquele feitiço Eu quero voltar a ser criança De novo Por favor A pena Peraí, peraí, peraí O que você tá falando? Feitiço Eu não lembro de nada Sim, lembra Eu tava lá naquela fábrica Abandonada Que eu tava invadindo E você tava lá E você acabou Me transformando em adulto Mas eu sou criança, sabe? Eu sou pele de aranha Eu não quero ser mais adulto Por favor Abandonada Você fala demais Olha, aquela fábrica Não é lugar pra crianças Você entrou porque quis Agora você teria que voltar pra lá Pra eu poder pensar Em reverter esse feitiço Mas lá é muito perigoso Eu fiquei sabendo Que dentro daquela fábrica Mora o doente verde É, o problema é seu Você vai ter que ir lá E ter que resolver seus problemas Não, a pena Acabe com ele Porque aquele lugar é meu E eu quero meu lugar de volta Calma, calma, calma Então quer dizer que se eu conseguir derrotar o doente verde E recuperar a sua fábrica Você me transforma em bebê de novo? Sim, porque aquela fábrica é minha, tá bom? Uou, yes! Pode deixar então, dona Avena Eu vou pra lá agora Então, o Homem-Aranha finalmente teve uma melhor ideia Ele vai até a fábrica Derrotar o super doente verde com toda a sua força E conseguir voltar a ser criança Mas, isso não vai ser tão fácil assim, não O Homem-Aranha estava chegando no esconderijo super secreto Está agora, ele chegou E tinha um cara filmando Aí, cara! Para de me filmar Toma, toma Ah, cameraman Ah, o que? Toma Robô É um robô Pronto O Homem-Aranha derrotou o robô Programado para filmar todos que entram na mansão O Homem-Aranha derrotou o robô Ah, estou empurrando É difícil empurrar esse negócio Ai, que raiva Roubei esse lugar da bruxinha Ravena Não O Hulk Vermelho que é o topo do lugar Não é o doente verde Ei, Hulk Vermelho Ah, enganei o Homem-Aranha Toma aqui Ai, não Ah, Hulk Vermelho tem o poder do Toguro Ah, toma Toma aqui, Hulk Vermelho Um soco, mágico, araque, ninja 3, 2, 1 Pá Ah, não Ah, não Ah, não Yes Uhul Yeah Hahaha Filo de ideia O Homem-Aranha conseguiu derrotar o Hulk Vermelho E agora a bruxinha vai reverter tudo Hã? Bruxinha, você já chegou Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu voltei a ser uma criança Uhul Uhul